Indie Brasil, esse projeto nasceu tendo como suas principais missões divulgar os jogos independentes brasileiros e fomentar a conexão dos seus desenvolvedores com o público gamer. Além dos títulos nacionais, não deixamos de apresentar também outros ótimos projetos internacionais. Nessa introdução, também queremos apresentar o canal The Gamer Inside Brasil, que produz regularmente vídeos de notícia e vagas de emprego, assim como divulga gravações de palestras e entrevistas com desenvolvedores de jogos independentes. Sejam desenvolvedores ou jogadores, estejam todos convidados para nos acompanhar nessa jornada. Fique agora com o resumo do mais recente vídeo de notícias do The Gamer Inside Brasil. Aproveite! Vídeo patrocinado pela PlaySauros, um estúdio conhecido pela criação e distribuição de jogos como Cookie Clicker e Clicker Heroes. Se você está trabalhando em um jogo idle, visite PlaySauros.com Sejam bem-vindos ao vídeo das notícias de fevereiro sobre o mercado nacional de jogos. Caso queira conferir na íntegra cada novidade, assista o vídeo no nosso canal parceiro, The Gamer Inside Brasil. Roof Ganner saiu para PC, Playstation e Xbox. O jogo é um deck builder em que o jogador guia um jovem clérigo que foi destinado a libertar seu reino de uma opressão. Do mesmo criador de Undergrave e Red Ronin, saiu para Steam o Frog, jogo de ação e plataforma com um sapo de protagonista. Para quem curte jogar com a galera, vale conferir o Ultra Food Miss 2, título de ação estilo party game que saiu para Steam. Com participação brasileira, saiu para Steam o Lords of Exile, jogo de plataforma 2D no estilo retrô. Saiu para Steam o Immortal Man's Revenge, jogo de terror focado em puzzle em que você assume o perturbador papel de um serial killer. Explore as profundezas de um planeta desconhecido em Udo, jogo rug-like agora disponível na Steam. Já imaginou você dormir no ônibus e quando acorda está em uma realidade paralela, nada inigável? Porque é isso que acontece no Hope's Gone, título de terror e sobrevivência, que saiu para Steam. Embarque em uma aventura microscópica em Bioguard, título Tower Defense com elementos Raylight, que saiu para Steam. Saiu para Steam o Hyperspace, um título arcade no estilo Dodge & Up, que leva os jogadores a embarcarem em uma jornada intergaláctica. Com temática aquática, está disponível para Steam o Liquidon, game de puzzle ao estilo Picross. Caso tenham gostado das novidades e queiram saber mais sobre o projeto, nos sigam nas nossas redes sociais e acompanhem o nosso canal do YouTube, onde trazemos não só notícias como entrevistas, palestras e uma série de conteúdos relacionados ao mercado brasileiro de games. Podem também deixar sugestões de jogos para aparecer em nossos vídeos. Esperamos que tenham gostado e até a próxima! Saudações pessoal do Game Sfera Indie Brasil! Estamos iniciando mais uma live de jogatina com a galera! Estão preparados? Vamos começar esta live jogando Matic e depois vamos juntos jogar Gartic Fone. Gartic Fone sempre é um caos, né? Mas vamos nos concentrar nesse jogo brasileiro bonito! Mas é a galinha mágica, galinácio mágico, Matic. Você pode ver aqui na página da Store, que é um jogo aí que está com até uma avaliação positiva bacana, né? Tem duas reviews já, foi um jogo legal esse aqui, mano. Criado aí pela Noceros Games, que é um jogo onde a gente controla uma galinha no estilo Vampire Survivors, tá? Vocês vão ver daqui a pouco. E o principal diferencial é a possibilidade de você criar uma varinha mágica, home made, caseira, para poder utilizar galinhas, garotas mágicas? Eu acho que não, acho que elas não vão ter... ia ser... fica a dica aí para o desenvolvedor, fica a dica aí. Eu acho que o jogo pode estar um pouco aberto, um pouco alto, né? Ou não? Não, acho que só está alto para mim, né? Nesse caso, eu não sei o que fazer. Eu vou baixar aqui e vou aumentar para vocês pelo software. Quero também galinhas explodindo no meu ouvido. Oi, som! Está equilibrado, né? Está bom o som? Não precisa me falar se está bom ou se não está bom. Ok! Vamos lá então, Matic. É... Eu vou colocar carregar, porque eu preciso que estão, né? Tem opção. Eu joguei uma vez, fiz um teste, né? Então eu já fiz uma varinha. O varão resistente. Não, era o varão rústico, na verdade. Varão rústico. Mas o jogo me censurou aqui, ó. Não deixou eu colocar o nome inteiro. Muito triste. Muito triste. Dá um salve para a galera que está com a gente. O pessoal que vai chegando na live vai deixando um salve. Salve aí para o Selenio Pedro Henrique, para o King J.Pão, para o Andréu 520. Salve também para o Asa de la Muerte e também para o Thiago Gamer. Olá a todos. Nenhum jogo sério é um bom nome para uma empresa que criou um jogo sobre uma galinha e varinhas mágicas. É, é realmente. Só que eu vi, eu pensei em uma coisa, cara. Algo parecido. Eu pensei, pô, legal o nome deles. Eu pensei, mas e o dia que eles quiserem fazer um jogo sério? Aí vai ficar complicado. Talvez eles realmente tenham o plano de nunca fazer um jogo sério. Mas, caramba, eu não consigo imaginar nesse caminho. Mas, enfim. Bora fazer uma vara mágica aqui, que é uma das mecanicas do jogo. Ah, peraí. Eu não tenho nada de novo para colocar na vara mágica, mas eu posso comprar. Eu tenho 1.800 dinheiros, né? Para o máximo que eu consigo comprar, que é uma madeira diferente, que é a madeira de midas. Mas, posso comprar isso aqui também. Este núcleo distorce a realidade, reflete-se o projeto em 180 graus. Como vai mudar a natureza dos projetos? Eu acho que não é uma boa upgrade inicial, não. Vamos pegar esse de midas mesmo. Madeira mágica cultivada a partir de uma semente tocada por um sapo chamado midas. Mas, os inimigos fazem os inimigos soltarem o ouro ao serem eliminados. Então, comprei a madeira de midas. E vamos fazer, então, aqui uma varinha, né? Então, eu escolhi esse modelo. A gente tem que montar o modelo. A gente pode comprar tudo, tá? A gente pode comprar diferentes modelos, diferentes madeiras. Vou usar da midas. Beleza. Aqui tem as pedrinhas mágicas que a gente coloca no núcleo, né? Só tem o normal. E o nome dessa daqui, dessa vara, é a... Mivarão. Tudo errado nos nomes, né? Eu não consigo. Eu não consigo dar o nome normal. Olha aí, quem tá com a gente também? De rock, cabelo, de rapunzel. Bora lá, Mivarão. Na verdade, é... É só o projeto que eu tô usando aqui na varinha, ó. Agora os bichos dropam XP, também dropa dinheiro. Passos gelados. Por onde passa, deixa uma trilha de gelo por 4 segundos. Dança de fuego. E foca a chama. Gelo é o melhor elemento, né? Por que eu tô parando pra ver ainda? Não tem que ver nada não, cara. Ele é o elemento gelo. Gelo é gelo, é top, mano. Uma coisa muito legal e peculiar que tem nesse game é que eu acho que é o primeiro jogo desse estilo que eu vejo que usa inimigos sem física entre eles. Ou seja, os objetos do cenário, eles não são... Eles não atravessam os objetos do cenário. Normalmente, nesses games, estilos vão par de survival, acaba tendo a ser feita. E eles também não atravessam entre eles, tá vendo? Eles são organizados, eles fazem um montinho aqui, mas eles não se sobrepõem. Isso é muito bacana. Não sei se isso deixa o jogo mais pesado ou não, mas eu não tô sentindo problemas de desempenho, pelo menos, né? A velocidade de ataque aumenta em 20%. Bora! O gelo não tá causando dano, né? Só tá deixando os caras lentes. Vamos lá, tá precisando de mais poder. Isso aqui embaixo é o que? É ouro? O que que pagou ele é esse aqui? Ah, olha só! Tesouros. Bateria. Aumenta o tamanho da zona elétrica. Não tem isso. Aumenta a vida máxima de 20% e diminui a velocidade de base em 3. Balde de gelo. Aumenta o efeito de desaceleração dos inimigos afetados pelos passos congelados. Vamos seguir, né? Vamos ficar mais devagar os seus geladunos. Uma coisa que eu não encontrei nesse jogo aqui foi o HP. Acho que a galera ia pra levar uns 4 hits e aí ela morre. Foi essa a sensação que eu tive. Mas cadê o HP na tela? Não tô vendo, não. Tô vendo, não. Se você estiver vendo. Será que é aquele pausa ali em cima? Pode ser... Será? Não é um pausa. Se ele é três pauzinhos. Eu vi agora que só tem dois. Parece um pauzinho. Não sei. Boa noite, Guilherme. Tudo bom. Olha lá, olha como eles são educados, ó. Eles travando ali, tá vendo, ó? É feito um funil ali dos sapinhos. Mas, uou, legal isso aí, mano. Diferente. Tem um sapo obscuro das trevas ali, hein? O bagulho é pegar bastante gold. Poder fazer um item novo no futuro aí, tá ligado? Não tô pegando a XP e é demais, hein? Tem que pegar o XP, mas não é um paço de nível. Ali tem mais um prêmio, ó. É uma refeição, sei lá, mano. Chief de Unicórnio aumenta o dano dos tiros arcanos. Eu não tenho isso. Aumenta a vida em 4%. Aumenta a vida máxima em 20%. Eu vou aumentar a vida, né? Eu não tenho tiro arcana ainda. Tô ruim de skill, Bic. Tô de mais skill. Tô causando mais dano. Vai até começar a aparecer os caras mais difíceis aí, ó. Diminui o tempo para gerar baús. Ah, isso aqui, ó. Satélites. Invoca um orb que orbita o seu redor. E esse daqui é saleiro. Seus disparos causam 2 de dano adicional. Vamos disso aqui por enquanto. Saleiro é bom também, mas eu tô tendo de dano extra, cara. Olha o estrago, minha família. Olha que orb bonito. Agora sim, eu acho que negócio aqui. Pegar aquele XP todo lá, né? Olha isso, cara. Que legal, mano. O fato deles não se... O fato deles não se tumultuarem, eles fazem essas formações muito legais, mano. Só que em algum momento isso vai virar um paredão que eu não vou conseguir passar, né? Mas enfim, aí é detalhe. Ah, meu Deus. Vai. Vai. Ainda precisa de mais XP, eu quero passar de nível. Pô, a gente pegou mil duzentos de dinheiros. A gente tá tudo bem na... Na coletiva de dinheiro, graças à madeira de Midas. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, a vida aparece. É o círculo em volta da galinha. Agora que eu me entendi. Agora eu sei o que é a vida. E não tá boa, não. Tô com um quarto da vida. Meu Deus. Ué, não, não é o círculo, não. É o círculo, não é? Não sei. Ih, olha lá, Luna, rangue, meu. Esse gelo quebrando tá alto. Puxa. Tá no automático mesmo. Eu não preciso apertar nada pra ser o ataque. Ah, engraçado. Vou dar um tapinha pra baixo no volume. Deixa eu até tomar um energético agora. Aproveita que pausou aqui, ó. Tomara que tenha, amiguinhos. Observem o orb. O orb é sempre uma alegria, né? Boomer. Rangue, caramba. Punição de Zeus. Cai um raio no inimigo mais próximo. Tesouro pirata. Aumenta o nível de baú para dois. Boomerang. Boomerang atinge o inimigo próximo. Tá, vamos pegar isso aqui, vai. Rui, Boomerang. Só pega quem tá perto, né? Esperava mais. Eu queria mais. Muito mais. Eu queria pegar o nível 2 desse orb aí, mano. Dois orb ia fazer um estragão da hora. O volume ficou bom agora, galera. Tá ruim ainda. Não tem nem uma flecha no cenário. Ih, a pedra vai atrapalhar aqui, mano. Ô, roxedo. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Ô, 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 meu Deus. O galinácio está em apuros. Engraçado que a animação de coleta dos itens. O itens primeiro, eles fogem, né? O personagem depois, eles vêm em direção ao personagem. Galinha, vai morrer, bicho. É sapo demais, mano. Não. Não me toque. Não toque nas minhas pernas. Galinácio! Ah! Doeu. Morte de galinácio. Relíquias e magias. Voltar ao hub. Vamos ver se tem dinheiro pra comprar alguma coisa. Eu acho que não vai ter, não. A gente não pegou bônus de nada, né? Deixa eu ver. Dois paus. Tem isso aqui que muda o disparo, né? Ah, e reflete o projétil. Talvez eu tenha dois projétil. Vamos fazer essa varinha com esse item novo, vai. Vamos fazer uma varinha nova aqui. Com licença, viu? Madre de miras. Tome. Ah, peraí. Isso aqui faz o quê? Não falo o efeito. O nome dessa varinha. Vara torta. Quem nunca, não é mesmo? Esse negócio de ficar criando varinha. E aí, Neutral? Você existe, cara. Fique tranquilo. Ó, é isso aí. Isso é benefício, cara. Mas só você dispara, né? Que fica assim. Apocalipse. Causa mil de dano em todos os inimigos na tela. A cada 100 segundos. 100 segundos é muita coisa, né? Zona elétrica. Cria uma aura de intensidade. Eu gosto desse tipo de skill porque eu gosto de ficar colado nos inimigos. Agora a gente tem futuro, galera. Agora vai dar bom. Esse é o tipo de skill que eu gosto. Skill de área constante. O dano é meio fraco, mas dá conta. Dá conta. Aumenta o dano da varinha em um. Tesouro pirata. Aumenta o nível do baú. Eu não sei nem de que bagulho que eles estão falando aqui, bicho. Vou pegar esse daqui. Aumentar o nível do baú, vai. E aí a gente descobre. Ah, é bem melhor. Esse aqui é bem melhor. Boa. Isso aqui, gás venenoso. Cria uma nuvem de gás que causa um de dano a cada 8.5 segundos. É, eu vou ter que negar o gelo dessa vez. Só gases e venenosos. Tá da hora, tá da hora. Eu gosto desse setup. Eu gosto desse tipo de setup nesses jogos. E agora, tesouro pirata. Ovo, invoca um pintinho, meu. Que te acompanha é ativar o inimigo mais próximo. E vitalidade. Olha o pintinho, meu. Chamou o filhote galinício. Cadê o pintinho? Ah, o pintinho tá ali, ó. Grande pintinho. Que pintinho bonito. A vara torta e o pintinho na tela. Você é louco? Vamos lá. Cabeça de medusa. Ela dá um feixe, né? Que deixa os inimigos petrificados. Cogumelo explosivo. Eu planto o cogumelo a cada 8 segundos que explode. Eu entro em contato com os inimigos. Ah, cogumelo que explode já. Agora, agora tá bacana o jogo. Agora tá do jeito que o pai gosta. Essa aqui a gente vai até o fim, mano. Confia. Não confia demais, não. Confia um pouquinho só. Botão de cogumelo, ó. Tá louco? Não veio pra minha safe zone. Não veio pra minha safe zone. Vitalidade. Velocidade de ataque. Aumenta a velocidade do ataque. Bora. Isso eu acho que é do ataque normal só, né? Os outros não vão alterar. Esse é o Brotato com galináceos? É tipo isso. É mais pra Vampire Survivor, né? É galináceos e survivors. Mas tá bem legalzinho, cara, o jogo. E eu gostei muito da ideia dos inimigos se acumularem entre eles, cara. Eu achei muito bacana. Saleiro. Seus disparos causam 2 de dano adicional. Gás venenoso. Criam uma nuvem de gás. Será que aumenta a área do gás? Ó, o gás! Sentiram alguma diferença? Ó, um baú aqui, ó. Ó, você é louco. Livro da sabedoria. Inimigos, dropam 10% a mais XP. É o livro de comercimento. Ih, esses caras grandões vão ser um pouquinho mais problemáticos. Mas não tanto. Olha os caras travados ali embaixo, ó. Na pedrinha. Legal isso, pô. É coisa boba, mas eu achei legal. Festa nos baús. Diminui o tempo para gerar baús em 5 segundos. Fator de cura. Regenera a vida no máximo a cada 5 segundos. Tá, vamos lá. 2% do máximo. Eita, tá começando a ficar perigoso. Mas eu tenho os cogumelos, né? Confia, confia na sua safe zone. Tá chovendo ouro. O que tá acontecendo? Tem recurso demais aqui, cara. Apocalipse. Também conhecido como Apoca Peixe. Satélite, não. Gostei do satélite aqui, bora. Se bem que eu deveria testar o Apocalipse, mas agora já foi. Quem sabe? Numa outra vida! Cara, esse tipo de jogo é tão viciante, né, cara? Esse tipo de jogo leva o cabra para o além. Tu nem sente. Olha, a eletricidade vai ficar mais elétrica do que nunca. Eu descobri que esses dias que a animação Bad Apple é seu personagem em Torro. Caramba, é só agora, Japão. Pô, já falei isso no meu vídeo de Torro. Tem que assistir o meu vídeo de Torro, cara. Já aumentou o raio do... O raio do raio! Aumentou o raio do raio! Aumentou o raio do raio, galera. Não sei se é tão bom ou tão ruim. Tem muito XP que vai me pegar, né? Vamos tentar ter mais corajoso e pegar o XP. Olha o Livro da Sabedoria de novo, ovo! Aumenta o dano da varinha em 1, bora. Se eu trificar os inimigos, eu não sei se tem muito benefício. É tudo de dinheiro, bicho. Pega logo esses gold aí, mano. Às vezes, né? Acontece isso, ó. Parece uns caras durão aí no meio do caminho. Complica a minha vida. Saleiro! Opa, tomei um hit. Fica atrás dos baús, né, mano? Tem seta lá no mapa? Tem uma lá embaixo. Mais uma geração. Dança do Fuego. Invoca uma chama. A cada 2 segundos, lança para o inimigo mais próximo. Nada de fogo aqui não, meu. Vamos lá. Olha o baú aqui, ó. Opa! Gás venenoso. O gás venenoso está a nível top agora, hein? O bicho está subindo. O gászão está nervoso, irmão. Lá embaixo tinha um baú. Tinha uma marcação, mas já sumiu a seta. Será que tem tempo para pegar os recursos? Os caras estão demorando para morrer já, hein? O baú aqui, ó. Dinheiro, né? Dinheiro. 3,800. Está rendendo o bagulho, Jorge. Invoca 3 orbs. Legal que as super greats estão subindo rapidamente, né? Ou não? Não. Foram 2 orbs. Falou 3, mas subiu 2. Só que as bolinhas estão subindo rápido, né? Parece que as bolinhas... O nível gráfico não é o mesmo nível de tela, né? Nossa, tem uma flash apontando lá para a esquerda. Bora ver. Talvez eu consigo o caminho. Não dá. Não há condiça. É um aplicamento mutuado isso aqui, cara. O caralho nasce está começando a ser explorado aqui por esses sapos malignos. O dano de XP que ficou para trás, né? Tem que voltar lá. Ah, é esse baú aqui? Ah, dinheiro é dinheiro, né? Olha o rastro de uma aventura anterior. Epa! Ia pegar o apocalipse, mas apareceu o choque para ficar mais forte aqui, mano. Bora. Ainda mais longe, né? Está aí na aura. Coisas estão dentro da aura. Eles levam dano também? Acho que não, né? Da necessidade. Só quando encosta. Meu Deus, que caos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caiu um prêmio ali embaixo? Foi um baú, 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 baú. Ih! Chua de sal. O que? É, sal não faz bem para o sapo, né? Pode crer, porque sapos são os nossos inimigos no jogo. Joga sal no sapo não, hein? Mancate. Ah, referência fofa, pô. Do quê? Guilherme sem ruim no lendé? Não conheço a língua moderna. As da morte, não conheço a língua moderna. O Zé, pode, velho. Ô, Lucan, faz alquimia. Em vez de fundir um cachorro e uma garota, fundir o Robert N. Mask. Mas a gente já tem, já, essa criatura, já. Essa criatura já existe. Enfim. É fofo, é fofo, é bonito. Brincadeira, hein? Mas já, já... Não o Robert N. Mask, né? Isso aí eu já não posso atestar a beleza. Eu falo da Eduardo mesmo. Edu-ardo. Edu-ardo. Você é louco, mano. Meu Deus do céu. Quando eu vi essa cena há uns, sei lá, 20 anos atrás. Foi impactante demais, tá louco. Gás venenoso. Acabou a descrição do item, meu. Aqui é card premium, entendeu? Lás, que se dane a realidade do povo na sua... É só o gás venenoso. Ah, é por isso, ó. Caraca, que legal. Às vezes minhas figurinhas são cromadas agora. Gás concentrado. Agora aumenta em 400% o tamanho da área. E 100% do dano. Porém, o tempo de recarga fica 250% mais lento. Vazamento de gás. Quando você come muita feijoada. Agora o gás aumenta o tamanho da sua área. 150% do dano e a duração em 100%. E o tempo de recarga diminui em 30%. Gás descontrolado. Agora o dano aumenta em 100%. O aumento fica 40%. E o tempo de recarga fica 150% mais rápido. Vou soltar o gás, mano. Vai demorar pra carregar isso aqui, mas bora. Não sei se foi uma boa ideia, na verdade. Já tá me fazendo falta. Não foi muito bom, não. Eita, pelga. Nossa. Tá, não. Foi bacana, eu acho. E aí? Tá chovendo sal. Tá chovendo sal. Vixe, agora alopro. Agora estou aloprando. E a galinha vai invocar a eletricidade profunda, meu. Cê é louro, meu. Ele não escreveu no imperativo, mas no passado. Ah, entendi. Eu não sou uma pessoa imperial pra ficar lendo as coisas no imperativo. Facilei. Vermelho is the way. Opa, o desenvolvedor do jogo tá com a gente. Que ele deve. Tudo bem? Caramba, cara. Esse jogo tá da hora, hein, mano. Parabéns. Tamo curtindo aqui. Eu, pelo menos, tô curtindo. Não sei a galera aí do chat aí, meu. Tô limpando o sapo na chuva de sal, bicho. Já tô OP, na verdade. Quebrei o jogo, mano. Já é, tô OP. Agora a zona tem dano aumentado em 400%. Dupla elétrica. Agora a zona some. E a cada 1.5 aparece pequeno pulso. Agora são duas zonas de tamanho diferente. A menor causa 200. Mais dano. De 30% de tamanho original. Vamos pegar a vermelha de novo, vai. Eita cão. Acabou o jogo, galera. Acabou. Eu sou a lei. Eu sou a lei. Tá bem divertido, cara. E eu gostei da ideia de você ter colocado... Falando com o desenvolvedor do jogo, né? De você ter deixado os inimigos não ocuparem o mesmo espaço, né? Isso pesou muito na hora de fazer isso rolar? Uma pergunta mais técnica aí. Porque queira ou não queira, tá testando colisão com tudo que é boneco, né? Na tela. Meio doido isso, cara. Robert Messi quer saber se o jogo vai sair pra mobile. Tem que colocar o flash com o personagem jogável. Não concorda? Seria uma ótima referência. Não, não estávamos... Não. Não, mas estávamos melhorando o desempenho. Entendi. Acho que eu entendi. Tipo, não deu problema o desempenho, mas estava melhorando em outras partes. Porque, caramba, é muito inimigo se esbarrando. Eu acho legal isso, mano. De eles não ficar... Porque todos os jogos que eu joguei desse gênero até agora, eu acho que todos eles... Os inimigos atravessam uns os outros, né? Eles se acumulam e não ligam pro cenário. Cara, isso ficou bem legal. Fator de cura. Reginando 10% da vida máxima. Livro da sabedoria. Magnetismo. Aumenta a área atrás de moedas e... Ah, eu não estou precisando pegar XP. Aumenta a sabedoria. Conversimento para ficar mais OP. Vamos lá. Pintinho mais tunado. Nem se eu estou pintindo nessa bagunça aqui, cara. Ah, é dois pintinhos agora. Tem dois pintinhos na tela. Uma varinha torta. Ih, olha lá. Ó, ventilador. Os tornados. Eu não estou usando tornado. Lanchinho. Aumenta a velocidade de ataque dos... Pintinhos. Aí, ó. Isso aqui parece aqueles bichinhos do... Hollow Knight, né? Ih, as lagartinhas do Hollow Knight. Os pintinhos saem na sorte, hein? Tô OP. Tô OP. Mamãe, eu tô OP. Tô OP. Tô OP. Tô OP satélite. Tô OP satélite. Ah, cara. Pena que eu não vou conseguir até o final disso aqui, eu acho. Oito e meia já. Quase, né? Oito e meia quando a gente troca de jogo. Oia, 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 isso lá. Shuba de SAU. Beleza de movimento. Vitalidade. Cogumelo explosivo. Pintinho. Pintinho. Tô centrado aqui. Tô centrado. Não, o Lunarangue já foi, né, mano? Já morri com ele na mão uma vez. Vou tentar mais vezes, não. Tô desenhando. O Selene é um mestre do Boomerang. Tá sendo contrariado ao vivo. Bateria. Aumento do tamanho da zona elétrica em 20%. A famosa bateria. Cara, é uma matança de sapo. Nossa área de ataque aumentada. Tem condição de pegar todo esse monte de XP, bicho, né? XP demais na tela. Faltou aquele itenzinho aleatório que dropa nesses jogos. Na maioria desse tipo de jogos, né? Que faz pegar todos os drops da tela, né? Talvez isso exista, né? Que eu não tenha encontrado ainda. Cogumelo premium. Causam 30 de dano e a explosão aumenta em 2. Agora os sapos atingidos por explosão são marcados e quando morrem, explodem e marcam inimigos próximos. Agora só 3 mini cogumelos explodem no momento em que são ativados. Muito mais cogumelo. E esse drago tá rolando aqui. Ele vai aumentar o sal. Esse sal, eu acho que ele aumenta o ataque só da varinha, né? Não deve ser de tudo, não. Porque esse não ia ser OP pra caramba. Mas será que é de tudo? Ovo! Pintinhos tunados. Olha lá, puberdade, mano. Agora os pintinhos viram umas galinhas e o dano aumenta em 600%. Pintinhos de elite. Caramba, os pintinhos ganham óculos escuros. O dano aumenta em 1000% e os tiros perfuram inimigos. Enxame de pintinhos. Não, bom, pintinhos de elite, né, velho? Eu não quero nem ver os enxames. Tem óculos escuros, cara. Isso muda tudo. Isso muda tudo! Olha aí, Pedro Henrique. Mandou galinha, pintinho, galo, Família Galinassa completa. Obrigado pelo apoio aí. Nossa, o projeto Game Spera Indie Brasil fica agradecido com o vosso apoio. E agora, galera? Vai chegar a hora de jogar o Gartiphone e eu tô aqui engajado. O que que a gente faz? Chuva de sal. Uma chuva de sal. Pintinho na puberdade? Não, galera. Vocês querem ver o pintinho maior, né? Vocês querem que o pintinho vira pinto, né? Ah, entendi. Não, eu prefiro os pintinhos de óculos escuros. Melhor do que colocar os pintos na tela. Ah, vamos colocar pintinho na puberdade. Vocês são fogo, esse público é complicado. Vamos lá. Vamos pegar aqui o satélite agora nível superior. Satélites duplos. Ciclone de satélites e satélites gigantes. Bolas jeans. Qual que é mais distância? Sabe, satélites com dano 100% maior, tamanho do satélite diminui em 25%. Eu queria que fosse ficasse mais distante, né? Vamos pegar o super... Ah, não sei. Vamos ver aqui. Eu acho que eu vou ganhar mais distância com isso aqui. Ah, não ganhei tanta distância. Mas beleza. Olha o caos, meus jovens. Olha o caos. Mandei a minha linha de galinazos. Pois é. Coleção completa, Pedro Henrique. Brigadão demais, jovens. Olha a galera toda travadinha aqui, olha. Agora a gente pegá-la. Pegar com gosto. Olha aí, a chuva de sal vai ficar top agora. Chuva de sal de fogo. Dilúvio explosivo. Agora a chuva de sal que às vezes precisa mais dano. Quanto a gente vai ser mais tempo e recarga reduzir 20%. Mas pela chuva transforma em estátuas. Causando dano aos inimigos serem tocados. Caramba. Fúria torrencial. Agora a chuva causa 9% mais de dano. Pô, vou fazer umas estátuas aí de sapo de sal. Não sei se é a melhor estratégia do meu estilo de jogo. Tudo bem. Seguindo. Aumenta pelo que isso, que isso, que isso, que isso. A escuridão chegou. Começou a dar lag, hein. Começou a dar lag. Isso aqui é o que? Aumenta o dano da varinha. Então o sal aumenta tanto de tudo, então. Caraca, velho. O que está acontecendo? Os bichos que viram estátuas de sal, eles ficam paralisados com a cor natural, né? Fica a dica aí. Eu acho que ficaria mais bacana se as estátuas de sal pegassem uma outra cor. Desce. Na verdade, só tirar a saturação já ajudaria, né? Não precisava fazer sprite novo. Só tirar toda a saturação do gelo e preto e branco já ajudaria. É, vamos aqui aumentar a velocidade de ataque. O que está acontecendo, velho? Aê, liberdade! Sai da escuridão. What? Tá, vamos lá, vamos lá. Começa a velocidade de ataque. Ah, eles ficam brancos sim, pô. Não todos, né? Alguns não ficam. Eu entendi o rolê agora. É mais questão de bugzinho, então. Olha isso, velho. Estou desmontando o jogo, família. Acho que está na hora de começar a pegar os bumerangues, né? É bug. Era para ser brancos. Beleza, sem problemas. Desculpa, foi mal. Eu percebi depois de o tempo. Está uma delícia isso aqui, cara. Você é louco? Ah, galera. O Gartic Fone, eu acho que... Fica para a semana que vem, hein? Não queria dizer isso, não. Eu não quero parar, velho. 22 mil moedas, mano. Eu quebrei o jogo, cara. Vou comprar muita coisa já. Não as melhores coisas, né? Ah, na verdade, tem coisa que custa 200 mil, né? Pode crer. Quebrei o jogo, não. Isso aqui está uma delícia. É só para a live durar mais tempo. Mas aí eu vou ter que atrasar a live do press-click to play, mano. Porque eu nem arrendei. Conflict. Porque daqui a gente está, por exemplo, a outra live, né? Apocalipse, vai. Vamos ver o Apocalipse acontecendo. Acho que nem precisa disso, né? Mas nem... Já vem a chuva de sal que já é potente, mano. Os tapos aqui de terno e gravata, eu acho que é louco. Eu posso entrar na cremota de jogo e ficar parado. Raios. Tem inimigos atacando projéteis, hein? Tem inimigos atacando as bolinhas vermelhas. É difícil de enxergar, não é essa bagunça aqui. Mas vamos com essa impressão aí. Arco comum. Aumenta o dano de dança de fogo. Planta canívora. Executa inimigos com menos de 3 de vida. Pão fatiado. Aumenta a vida em 4%. Pão. E morreu. Tá bom. Vai ter gato aqui daqui a pouco. Vai. Eu vou... Quando eu completar 14 minutos, eu vou deixar minha galinha assar. Na frente de todo mundo, pra vocês verem. E se eu conseguir matar ela de algum jeito aqui, né? A gente vai jogar loucamente pra cima dos inimigos. O Thunder já subiu tudo. O Thunder negro. Eu acho que eu já começava a esforçar a matar a galinha ali já, viu? Não vai ser fácil matar a galinha. Pronto. Vou ter trabalho pra isso. Parabéns. Você conquistou um fragmento de varinha. Obrigado. Mano, como eu vou fazer pra matar a galinha, velho? Se eu chego perto dos caras, eu mato os caras. Como que eu vou matar a minha galinha? Ih! Não pega coisa de vida mais, não. Olha o apocalipse aí, ó. Mano, não tem como eu matar a minha galinha. O que eu faço agora? Dorte no pescoço, GG. Cara, eu quero... Quero colocar a galinha em apuros, mas não tô conseguindo. Dá um abraço aqui, seu sapo. Ó um tanque, um tanque. Abraço pro tanque. Levei um hit do tanque. Que venha mais tanques de sapo. Ali, mais um. Caramba. Complicado. Não. Mais um tanque ali, ó. Não consegui. Dá um abraço! A galinha só queria ser abraçada. É a maldição de Midas mesmo, hein. Amidas. Bemidas. Semidas. Bemidas. Emidas. F midas. E... Paro por aqui. Galera. É ruim que se eu desistir, eu não vou pegar os bônus, né? Eu vou perder o dinheiro todo, talvez. Senhor desenvolvedor, se eu desistir da partida, eu fico com os bônus? Qual é o efeito de desistir da partida? Perde o dinheiro conquistado? Me diga, desenvolvedor. Olha o senhor desenvolvedor. Já aparece um sapo tunado. Ah, o desenvolvedor tá falando que vai chegar o sapo tunado. Socorro! Ah, apareceu. Agora é pra passar um abraço na galera. Eita, Pelga. Pelga? Não tava OP nada. Não perde. Não perde. Ah, mas já foi. Já foi. Mas fiz umas conquistas aí, hein? Dominei o joggerson, meu. Dá pra fazer uma varinha monstra agora. Olha a riqueza do pai aqui, ó. Não, peraí. Tem que pegar uma riqueza aqui nos ativamentos aqui, ó. Tá vendo, ó? Minde, minde, minde. Minde, papai! Minde! Cê é louco. Matei 3 mil sapos nessa run, mano. Cê é louco. Sapocídio, mano. Saponocídio. Ah, tenho 700 cruzeiros, meu amigo. Dá pra comprar a varinha mais top. O pau mais top. A rodela mais top aqui também. O elemento mais top é o gelo, cara. Esse aqui. É mais barato, mas é o melhor de todos. Também dá pra pegar o frango mais top aqui, ó. Ó, o frango marrom. Isso é louco, mano. Dá pra comprar também a pedra maluca aqui, ó. Isso aí, galera. Esse foi o nosso querido Matic. É o jogo viciante, cara. Não consigo parar. É 72 mil? Ah, eu pensei que era 700 mil. TDAH vence novamente, hein? TDAH venceu novamente. Deixa eu ser feliz! Deixa eu viver no mundo da fantasia! Os caras ficam me trazendo de volta pra realidade. Link pro jogo na descrição, tá? Se vocês curtiram. Agora a gente vai pra nossa segunda parte de live, que é uma partidazinha de Gartic aí. Vou passar o link rapidão. Vocês veem rápido, hein? Não vou ficar esperando muito não, que a gente tem pouco tempo. Vamos lá. Vai, 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 vai! Boa! Boa, bora, bora! Vamos que boa! Você pode fundir tudo. Aí sim, mano. Dá pra fazer umas bagulhas muito loucas. A leitura hoje tá absurda. Se preparem que pode piorar. Caramba, eu odeio quando sobra um restinho no energético. Eu não consigo tirar ele. Pera aí. Tem que fazer fora das câmeras porque o movimento é meio inapropriado para todas as idades. Animesc não poderá participar hoje, pois está de castigo. Poxa, Animesc. Ô, Animesc. Eu tenho que resolver isso aí. Mano, eu não consigo ter pra nada, velho. Ah! Quero te ajudar a resolver o problema lá, mano. Mais ninguém? Mais ninguém? Vamos lá. Manual. Tempo. Rápido. Se pudesse ser mais rápido, ligeiro, mais rápido que tudo. Escrever e desenhar. Tudo no todo. Desativado. Usava plibis. Placar sim. Por que não, né? Secreto sim. Não. Animação não sim. Moderação não sim. Yes. Bora! Bora! Ih! Uh! Vamos lá! Eu quero que vocês desenhem agora. Como que escreveu essa palavra? Ah, tá. Pronto. Bora lá. Vamos fazer aqui. Ah! Ah, da hora. Gostei desse aqui, hein, meu? Esse aqui é da hora. Deixa eu agradecer ao desenvolvedor, inclusive, do nosso kit do jogo aí. Do Matik. Obrigado pela presença. Não sei se você tá aqui na partida. Espero que... Talvez. Eu não vi, na verdade, se entrou ou não. Mas... É... Agradeço aí a presença. Ter conversado com a gente um pouco sobre o game, né? Belo jogo. Bonito jogo. O mestre do desenho. Tem jeito não. É o mestre do desenho. É o mestre do desenho. É o contrário, né? Lindo o desenho. Lindo o desenho. Lindo o desenho. Não precisa mais de detalhes, não. Talvez um detalhe aqui do... Não vai dar tempo. Dá uma beleza. Dá uma beleza. Dá uma sensibilidade do mouse, não. Mano, o que que é isso, cara? Não vai dar tempo, não. Interessante. Interessante esse desenho, bicho. A budgetária. Tão do desenho. Amém. Melhor desenho. Melhor desenho. Um artista completo. Olha aí, ó. Você é louco, mano. Nossa, mas da onde saiu esse acento? O nome daquilo ali é aquilo mesmo que eu coloquei? Eu não sei. Ok, bonito. Bonito desenho, hein? Puxa vida. Eu queria ter tempo pra desenhar esse aqui melhor. Infelizmente, não tenho. Então a gente tem que fazer o nosso rápido, né? Ai, caramba. Tem que pegar aqui de novo. Se tivesse pegado uma coisa mais grosso, tinha resolvido isso aqui rapidinho, né? Quer ficar usando o pincel mais fino de todos? Fica difícil. Queria mais tempo pra desenhar esse desenho da hora. Ih, olha lá, ó. Simplesmente. Ahn... Pera lá, NMask. Não exatamente, cara. Vamos devagar aí. Ahn... Ok, ok, ok. É, o tema hoje tá bem, né, específico. Não consigo imaginar o porquê, não é mesmo? É... Pega o lápis e engrossa esse lápis. É pra fazer os desenhos mais fáceis, bicho. Você não precisa pintar nem nada. Mas é, esse tem que diminuir, dependendo do que eu for fazer, né? É... Pega esse aqui mesmo. Agora eu pego esse aqui, esse aqui, e boto transparência. Não, mas... Deu mais. Ninguém vai fazer mais aqui em cima da mesma coisa. Não. Simplesmente... Lindo desenho Lindo desenho Ih, olha lá Se liga só Acabou os desenhos Narração ligada A orientação manual E de cima pra baixo, início ao fim Beleza Vamos ver o que deu aqui Preparados? Pre-pre-pre-preparados Bora Varetas voando com aerofólio Varetas voando com aerofólio, claro Claro É, tá aparecendo realmente Varetas voando com aerofólio Mas se não aparecer o ponto aqui Porque deu ruim No céu Varetas voam Ah, e os aerofólios? Você ignorou os aerofólios, Everone? Não é possível, cara Céu azul com rabiscos pretos São varetas, Arthur Claramente são varetas Ah, não tem condição, não Tá aí, os rabiscos pretos No céu Paulo FBK olhando nuvens irritadas Paulo FBK é árvore, tá? É um outro nome que a gente tem pra árvore Que tira ponto Quando você usa isso, cara Não usa isso pro coisa, não Pedro Henrique caiu e quebrou o jogo Pô, despegar Caiu ou não caiu? Caiu ou não caiu? Se deu problema, cara? Ele caiu mesmo Ah, nem sei quem é o cara Acho que entrei só pra atrapalhar o povo Ih, cara Campo com árvore Funco branco E Seul com nuvens Famoso funco Ah, eu queria ver o funco branco, velho Bora então Putz, Pedro Será que quebrou muito as partidas? Vamos ver Galináceo super poderoso Destruindo o universo Galináceo muito brutal Destruindo o universo Só tem o galináceo Sem o universo Sem nada Um pato na imensidão do espaço É um pato Virou um pato Aí, ó Virou um ganso agora, hein Ganso em meio às extremas Do espaço sideral É uma ave, né Continuando sendo uma ave Tá tudo bem Esse ganso aqui ficou diferenciado, cara Galinha autronalto no espaço Autronalto Grande galinha autronalto Caramba Eu ando ali Eu não tinha percebido Que era autronalto Eu não sei nem falar isso, cara Você fica inventando as palavras aí, meu Olha que lindo esse desenho Você é louco, velho Galinha suniana Adriva no espaço Ah, esse bagulho é de Ah, o Selenia, né Que mandou É, tinha que ser Coisa, hein O cara fica assinando os desenhos Mancado isso aqui, hein, mano Era uma galinha O tempo todo A galinha voltou, galera Lunarangue acertando A nuca do Unimask Lunarangue acertando A nuca do Unimask Tadinho Ah, esse é o Unimask? Ah, agora eu entendi Puxas Bananarangue acertando O link chinês Eu vi mais uma banana aqui, cara Eu achei muito Desculpa Ah, isso explica muita coisa O link chinês É o que isso aqui não parece Como assim, cara? Lunarangue no menino com chapéu Chapéu Lunarangue no menino Lunarangue voltou, pelo menos, né? O link chinês não... O senhor vai apanhar do bumerangue Coitado do senhor, mano Olha o senhor O cara desenhou o senhor igualzinho aqui, ó Esse cara sabe o que é o senhor Bananarangue de concreto Acertando magnata Parece um magnata também, é verdade Agora eu vou pro próximo Galinha fazendo cosplay de Marisa Kirizami Marisa Kirizami é do Toho, né? É uma bruxinha Virou, sei lá, velho Virou a... A mina do Scooby-Doo Galinha de óculos no escuro Galinha de óculos no escuro Adivinha só o que aconteceu Virou uma galinha de óculos escuro E ainda assim o cara ganhou o ponto, hein? E o cara ainda ganhou o ponto, hein? Como pode, hein? Galinha de óculos escuro e crista preta Tá doido, mano A crista preta ficou minúscula O nome desse negócio que a galinha tem em cima É crista mesmo, né? Galinha de óculos De óculos Ah, não, pô, aí não Ô, Duque Ô, Selenium Não, não Você tem que... Não pode escrever assim, cara Suja isso aqui, hein? Galinha da DC Ganhou o ponto! Mas como? Ah, o jogo roubado, velho Ô O cara só tinha que escrever um OC Escreveu errado Ainda roubado E o cara ainda colocou E ainda acerto Ganhou o ponto, velho Original, será que... Ah, eu fico lá, mano Esse jogo rouba muito, cara Esse jogo não tem a menor possibilidade, não, cara O cavaleiro tem um escudo com chifre Meu Deus Sai... Ô, Truff Eu vou... Não, não, mano Você não... Vamos ter que banir o Truff Vamos ter que banir o Guilherme, galera Não dá, não, não Aí não Pegou pesado, cara O Pedro Henrique matou o Crisol Obrigado, Pedro Henrique Obrigado Mais alguém me ajudando com o Crisol Pedro Henrique e o Buraco Foram as coisas que me ajudaram a vencer o Crisol Luar intenso É, aí o... O Selena foi esperto, né? Criou uma coisa nova, né? Esse é o Luar intenso Lua caindo em lago cercado de árvores na noite A lua caindo? Por que a lua tá caindo? Tá, tá bom Tive que fazer a lua caindo, né? As árvores meio tortas Assim, porque foi tirada com uma... Essa foto foi tirada com uma lente olho de peixe Lua caindo num lago em meio à floresta Bonito, vai Aí, peraí Eu não ganho ponto? É exatamente o mesmo desenho E eu não ganho ponto? Lua caindo no lago Ah, e todo mundo se diverte É a farra do ponto, né? E eu não ganho ponto Tá bom Vortex assistiu o Monfal demais Caramba Eu devia ter colocado chapéu roxo no Seu Madruga É o quê? Seu Madruga passou que eu nem vi então, hein? Meu Deus Galinha mágica E aí, ó E aí, ó Esa galinha mágica Galinha garota mágica Mano! Vai, Pedro Henrique Capricha no desenho Não tinha o... Faltou garota mágica aqui Cadê o vestidinho, pô? Magalinha Magalinha é um nome maravilhoso, cara Só que não serve de ponto, né? Mas tá aí, ó Magalinha Tá dentro do esquema ainda Galinha mexicana segurando a doque no papel azul Meu Deus Galinha mexicana segurando um hadouken no papel azul Que específico Que específico, né? Eu devia ter colocado chapéu roxo flash na galinha Ah, tá, também Também Aí a galinha mágica mexicana, simplesmente Não tem como Galinha com sombreiro atravesando a cerca do oesta Boa Do Estado... Galinha com sombreiro Dos Estados Unidos? Você ia mandar essa mesmo? O Arturo deu mandar essa mesmo? Galinha Deportada, tá ligado? Lucanzila saindo de um portal notori Lucanzila, cara Que desgama é Lucanzila, cara Que isso, cara Nossa, velho Não, peraí Só um momento Isso daqui Só um momento, jogos Isso daqui eu vou ter que... Não tem jeito, não Isso daqui tem que guardar de recordação Não é possível um negócio desse, não, bicho Dinossauro Khan saindo do portal notori Dinossauro Khan, velho Oh, mano Para com isso Caraca, eu simplesmente ignorei o Uro Khan aqui, cara Juro pra vocês Sumiu da minha cabeça Eu li dinossauro Juro pra vocês Eu li dinossauro O Khan aqui Não li, velho Que conveniente Dinossauro saindo do portal do Japão O portal do Japão? O jatapão, né Tem que se sentir Não tem jeito Caraca Parece um passarinho Periquito fazendo tentativa de gol no Japão Ai, ai Periquito fazendo tentativa de gol no Japão Grande Periquito Grande Periquito É, legal pra caramba Não, Periquito virou uma... Virou um pino de boliche com pernas O que? Da Torre Titã, velho Doido dos Team Titans What the... What the... What the... What the Forbes, mano Não tem que pegar nenhuma Galinha Nmask e o Galo Fosforo O Galo Fosforo e a Galinha Nmask O pessoal tá zoando Nmask Essa é a máscara Esse é o Nmask Essa é a Galo Fosforo Ah, o Fosforo tá aqui, ó Caraca Galinhas Ninja Caramba, Galinha Ninja Isso Ninja Caramba Galinha Esmizinho Ô, louco Olha o desenho do Vortex, mano Colocou o frango na tela Galinha Ninja Isso é louro, meu Simplesmente ponto para todos nós Galinha Ninja com Shuriken Shuriken Não houve falha na Galinha Ninja Ela é eterna Galinha com o bico inchado pegando estreu What? Ô, PH Aí não dá, cara Aí você tirou o ponto do Arthur, mano Na mancada Ô, mano O cara tirou o ponto do Arthur na zoeira, velho Caramba, velho Nossa, velho Mancada de graça Pô, mano Tirou o ponto do Arthur aí, meu Ô, PH roubou o ponto do Arthur, mano Ascila aí, mano Galinha do bico inchada Que orgulho Vamos lá O último Vamos lá Pedro Henrique Vanessa dando um abraço no Lucan A Vanessa está me abraçando Lucan, Vanessa ou é Vanessa e Lucan? Não sei Mulher atacando um homem com o sol no canto Como vai acabar esse meu caso? Que isso? Virou um duelo de espada Não sabia que a Vanessa tinha espada, não Mas eu não me importo Mulher lutando com espadas Ok Mulher lutando com espadas Ok Meio zureta, mas é isso aí, né? Loira com duas espadas Ok, bacana É, e aí acaba Acaba com a minha descrição, eu acho, né? Barbie nervosa usando duas dagas Duas dagas Ninguém ganhou o ponto aqui, né? Simplesmente do nada invocar a Barbie do inferno Vanessa fez luzes Só, só Que isso? Não parece a Barbie? Parece a Barbie Mano, cabelo loiro, roupa rosa É a Barbie Ou se não Podia ser a Peach ainda, né? Mas aí teria que ter uma coroa Eu prefiro a Peach do que a Barbie E acabou Lucan Peixe, o supremo vencedor Com cinco pontos Cinco pontos, cara? Cinco pontos Com tão poucos players Hoje eu bati todos os recordes, cara Aí em segundo Ficou eu também Terceiro também E o resto não importa É isso Japão aí, ó Trufe aí, ó Aí Vortex Que deve estar com um ponto negativo aqui Pra falar real Ele roubou um ponto do Arthur Deve pelo menos ser castigado Aqui não é possível, cara Galinha do Bico do Inchado, velho Claramente era uma galinha ninja Não tem como não, velho Não tem a menor possibilidade O Everone mais um Ele tentou colocar um ponto Através de fórmula Aqui Raqueando o jogo Mas deu errado Você acha que eu não tô ligado No esquema Colocou isso aqui no nome Pra ver se fazer uma conta Mais um Mais zero De pessoa cada um aqui É ligeiro Ligeiro Acho que eu não Tô ligado Vocês esquema, Everone Você não me pega, não Galera Espero que vocês tenham se divertido Daqui a pouco tem live Lá no Press Key to Play Né Ou na minha Twitch Lucan Peixe A live aqui No Gamesfair Indie Termina e volta Sexta-feira Novamente Às 20 horas Espero que vocês possam aparecer E A live vai ser um pouquinho diferente Provavelmente A próxima live Vai ser mais meio que um Um apanharo de vários jogos Sabe Tipo uma espécie de catálogo Pra gente conversar sobre alguns games Que não cabem exatamente em live Mas eu tô falando demais já Porque eu não tenho certeza Se vai ser isso mesmo Mas fica aí Essa dica pode ser um conteúdo Um pouco diferente na próxima live Mas vai ter jogatina sim Então é isso aí Boa noite Bom final de semana Pra quem me acompanhar Lá no Press Key to Play Até daqui a pouco E até semana que vem Pra aqueles que me acompanham Apenas aqui por este canal Fui!